Essa aqui é a praça principal de Belém, fica nos territórios da Palestina. E eu gostei muito daqui, muito. Eu só estou no centro, mas o povo é absurdamente receptivo, sabe? Ficou muito legal, muito simpático. Muito mais simpático do que em Israel, viu? Muito mais. Aqui é a igreja na atividade. Aqui ainda agora tinha um protesto dos palestinos pedindo para que fossem libertados os prisioneiros palestinos em Israel. Obrigado. Obrigado.